Prazer em tê-lo aqui no Ação Brasil, doutor. Nós somos uma organização do Beneficência Aníbal Brasileira que compor mais ou menos 1.600 funcionários. Existem 10 unidades, porque nós temos em que é o cabeça, né? E demais. Uma das unidades tem o hospital, e tem pipa, e tem santo, tem vários lugares, certo? E, graças a Deus, o nosso serviço, seriamente, todos os diretórios estão ajudando, colaborando. Nós somos voluntários, certo? E, por causa disso, nós conseguimos desenvolver muitos planos, inclusive, isso é parte da pipa. Pipa é uma ação, recentemente, nós adquirimos, de tecnologia japonesa, que não precisa utilizar remédio em nada. Somente alguns instrutores que fazem o adequado, com taiko, taiko seria o... E, fora, tem uma atividade que, trazendo tecnologia do Japão, nós conseguimos mantendo esse daí. E, muitas famílias que estão frequentadoras do pipa, estão gostando do nosso sistema. Praticamente, foi dado somente remédio, fica dormindo, alguma coisa assim, né? É, graças a Deus, que nós desenvolvemos. Aqui há cinco anos, dez anos, nós queremos triplicar, ou ficar dez vezes. Inclusive, queria fazer famoso no Brasil também. E a gente fica aqui na torcida, para que o projeto pipa realmente atenda mais pessoas. Porque nós somos muito carentes, nós temos muitas crianças com altivos no Brasil, e que precisam desse apoio. Inclusive, nós temos o... foi doado um terreno em Guarulhos, e queremos arrumar uma escola de pipa, e um terreno de mais ou menos 3 mil metros quadrados, que nós podemos montar uma escola de pipa, pioneiro do Brasil. Que maravilha! Hoje foi concretizado aqui, nessa quinta apresentação, a doação desse terreno. Se o senhor quiser dizer o nome do doador, fique à vontade, senão a gente já agradece. É, porque é o aço Tamura. E esse aço, não sei se lembra muita gente, foi primeiro o vereador japonês da colônia, que o Kishige Tamura, é a família deles que mantém o seu aço Tamura. Então, vamos deixar o contato aí, doutor Murage, para que aqueles que queiram colaborar aí com essa ação maravilhosa, possam estar entrando em contato. É, eu procuro no Hospital Nipo, perguntando onde que fica a pipa. Primeiro, eu gostaria que reconhecesse nossa instalação da pipa, mais do que fazer qualquer tipo de propaganda. Concordo. Muito obrigado pela entrevista e parabéns aí pelo trabalho de toda a comunidade nipo-brasileira, engajada na inclusão social. Muito obrigado, Kroos. De checkout.